Bom dia pessoal! Começando mais um vídeo pra vocês em pleno sábado, porque hoje nós temos muita coisa pra fazer e eu vou levar vocês comigo, então vamos lá! Gente, agora nós vamos tomar o cafezinho da manhã, a mãe e a irmã. Então agora vamos comer, ó! Nós acabamos de sair do mercado, já tomamos café da manhã e agora nós estamos indo para o shopping. Então, pessoal, chegamos no shopping, ó a decoração de Natal, galera! Gente, agora a gente tá vindo nessa loja aqui de fofura, galera! De brinquedos, olha! Gente, olha que graça, olha a gente Flamingo também, que graça! Gente, olha que lindeza essas pantufas! Esse daqui é de cisne, esse daqui é de ursinho, que ele tá usando um fonezinho, gente! Muito, muito fofo! E eu estou em dúvida em qual eu vou levar, então eu decidi! Vou pôr uma enquete lá no Instagram, eu já lancei a enquete e vamos ver se vocês vão escolher a 1 ou a 2, gente! Qual será que vocês vão escolher? Olha, esse aqui é assim, coisa mais linda! E esse é assim! Também, uma fofura! Olha que lindeza! Então vamos ver qual vocês vão escolher! E tem vários, ó! Tem diversas, muitas botas, olha lá! Espira! Olha o que é o pantufo lá, galera! Tem muita botufa, pijamas também, só tem ali na sacola... Estamos na Primark, tá bom, gente? Dizendo não pra vocês que eu não disse! Bom, pessoal, saímos da Primark, que é logo ali embaixo, aqui, ó! E as comprinhas ali, com a minha mãe! E, gente, agora nós vamos dar uma olhada nas lojas, né? E eu gravo mais pra vocês logo depois! Beijo! Dois tênis pro meu irmão Essa bota pro meu pai Essa pantufa pro meu irmão Essa pantufa pro meu pai E agora, gente, esse tênis aqui pra minha irmã E aqui temos as pantufas Tá bom, galera? Esse daqui é da minha irmã Essa pantufa Essa daqui, gente, é da minha mãe E essa pantufa aqui, gente, que eu amei muito ela É minha, gente! Olha que fofura! É de ursinho, gente E ele tá com fone de ouvido muito fofinho, gente Esse daqui foi escolhido na enquete que eu mostrei pra vocês no vídeo Flap, que marca Muito fofo! Bom, galera Agora eu vou mostrar os pijamas Porque aqui já tava inverno em Portugal, né? E vocês viram que eu mostrei pra vocês comprando as roupas de inverno E esse daqui é de pijama Então eu vou mostrar pra vocês Começando, gente Vou mostrar esse gatinho Começar Esse daqui é da minha irmã Ó A calça é de estrelinha E a blusa é assim Dá de ver a imagem aqui, ó Temos o meu pijama Que é esse daqui, galera Ó A blusinha é assim Do... Desse... Ele é um amor, gente Com uns cupcakes Rosinha, assim Gente, ele é muito quentinho E a parte de baixo dele É de cupcake, doces Olha que lindo, galera Eu acho que vai combinar super com a pantufinha O vídeo é alternando por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no meu canal Ativar o sininho das notificações Me sigam no Instagram também, gente Que eu sempre estou por lá Notificando muito vocês por perto Tá bom, gente? Um beijo Tchau 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 Tchau